Sempre rejeitei os enredos de duração rápida, onde não cabe a vida do vizinho. Eu conheço a frase. Fale sobre ela, é sua? Eu acho que sim. É toda uma vocação social, embutida nessa vocação, um ar de ditadura, de controle social, no sentido de você acreditar que a sua biografia é um retrato 3x4, um resumo. Nós somos resumos. Nasci no dia tal, estudei isso, casei ou não casei, procrii ou não procriei, e morri alguém, nem com a ilusão de que alguém vinha escrever sobre a sua morte. Porque poucas mortes serão descritas, serão analisadas. Então, eu acho que a arte, no caso a arte literária, a arte de fabular, é uma tentativa de prorrogar a nossa vida. Fazer da nossa vida um instrumento da nossa vontade. Até parece coisa cristã, não é um instrumento? Fazer, meu senhor, um instrumento da vossa vontade. Só que vem da vontade de Deus, a vontade nossa. Porque se você concebe um Deus, você só deveria conceber um Deus a partir da sua concepção de ser humano. Íntegro, completo, total, pluralista. Diga uma coisa. O feminismo é bom? Excelente, foi extraordinário. Bom, depois de ficar dois mil anos não tendo a consciência do orgasmo, conseguiram agora encher o saco dos homens. É isso ou não? Como é que é? Você é muito engraçada. Você que é maravilhosa. Você foi me dar. Olha aqui. Eu não deveria estar rindo, mas eu adoro rir. Eu costumo pensar, entendeu? Que se no dia que eu não puder mais rir, eu vou pagar... Eu vou comprar um... A gente conhece uma pessoa assim... Tem que rir. Se suicidou. Era exatamente assim. É? Mas eu não sou contra o suicídio, hein? Tá bom. Não sou contra o contrário. Me atrai muito. Para com isso. Eu faço tudo aquilo que eu tenho vontade. Tudo aquilo que eu tiver vontade, eu vou atrás. Se eu acho que hoje é o dia de eu beijar uma mulher, eu beijo. Se não for, eu não beijo. É uma questão. Tudo aquilo que me dá na telha, eu faço. Então, assim, não, país democrático. A democracia é assim. Eu acho assim que você tem o direito de você fazer o que você quiser. Entendeu? Bem, não muitas coisas. Tem muitas coisas que você não pode fazer porque é pecado. Qual livro que você não escreveria, nem que lhe implorassem? Muitos. Diga quatro. Não saberia, mas muitos. Uma biblioteca. Muitos. E qual é o grande livro que você própria gostaria de ter escrito? Ah, Cervantes, Dom Quixote. Nada menos. Nada menos. Você me colocou, me permitiu manifestar a minha ambição. É isso que eu teria desejado. Uma história maravilhosa para você. Se reuniram escritores em Madrid, num bar onde os escritores se reuniam, e diziam assim, eu estou escrevendo o meu livro, eu estou escrevendo, eu vou apresentar semana que vem, eu vou apresentar daqui a um ano e tal. E tinha um que perguntava, como é que está o teu livro? Estou escrevendo. E aí foi, apresentava os livros e ele levou 15 anos. Depois de 15 anos ele disse, o meu livro está pronto. Foi aquela loucura todo mundo. E ele trouxe, no dia seguinte, o livro. Ele tinha copiado à mão, claro, todo o Dom Quixote de la Manche. Porque ele achava que não precisava escrever mais nada, a não ser aquilo. É verdade. Engraçado. Eu entendo isso. Mas eu acho importante cada qual contribuir com o seu esforço narrativo. Embora tenhamos como meta, tenhamos como referência básica o Dom Quixote. Cada qual conta uma história. Tem coisas maravilhosas. Eu acho que a gente pode ousar. A gente pode ousar criar. Eu vi um filme classe C espanhol, assim, que o Quixote estava quase no fim da vida. Quando ele chega no lugar e tem um Quixote lutando lá contra todo mundo, com o Sérgio Ponce, tal, tal. Ele chega lá. É um canalha. É um mentiroso. O Dom Quixote sou eu. Era um teatro de rua fazendo a vida do Quixote. Que bonito. É um discurso dessa verossimilhança, da aceitação do verossímil. Você prefere uma obra ou um destino humano? Os dois. Para mim, são inseparáveis. É mesmo, é que eu já... Não há, a meu juízo, para mim, pelo menos, obra sem meu destino, sem meu prazer, sem a minha humanidade, sem as minhas carências, sem meus pecados, sem meus erros. Arte ou ciência exata? Arte. Ordem ou causa? A ordem só provém do caos. Mas, mesmo assim, uma ordem que não discipline, vamos dizer, a ordem é o espelho, é a conclusão. Mas o caos está em meio a tudo. Eu sou uma grande defensora do caos. O caos procria, o caos cria, você seleciona. O caos coloca a imaginação acima da razão, graças a Deus. Tudo graças a Deus. Me conte uma coisa. Atenção. Qual foi a maior imprudência da sua vida? Se você não contar uma grande imprudência, nós vamos pensar coisas terríveis. Podem pensar. Não, não, conte, conte a sua. Eu já fiz muitas imprudências. Por isso que eu... Por exemplo, há imprudências que foram serenas e necessárias. E houve imprudências que eu paguei um preço por elas, né? Essa que nós queremos saber. Pois é, mas é uma coisa que eu gostaria de dizer, eu vejo pessoas dizendo assim, eu não me arrependo de nada. E eu acho isso uma grande imprudência. Dizer que não se arrepende de nada. Eu me arrependo de muitas coisas, como eu também me arrependo de não ter feito coisas. E me arrependo de ter feito coisas que eu fiz. Então, a imprudência, sabe, está ao nosso lado, a imprudência. Mas as imprudências amorosas são extraordinárias. Não precisa contar, não, olha. Não é? Não são? Aí não é... Quase que não é imprudência, é juventude. Ah, juventude. O desejo, eu vivo, sabe o que é engraçado? Depois de uma certa idade, você já não, enfim, a vida talvez não se manifeste daquela plenitude que você desejaria, talvez, né? Mas eu vivo desejando reviver uma frase que eu dizia para mim mesma ao longo da minha vida. Eu ia para uma festa, para um jantar, algum lugar onde havia outras pessoas além de mim mesma, né? E eu, antes de entrar, sofria um sobressalto, dizia, meu Deus, será que vai haver um momento bonito que vai alterar a minha vida para sempre? Mas tem outras frases que dizia assim, ah, juventude, e eu não beijei todas as bocas. Também. Essa é bonita. E tem uma que eu queria que você usasse, sabe? A gente só se arrepende do que não faz.